Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Então, o que que acontece? Em algumas situações, a gente faz coisas que o Ayurveda não recomendaria. Tipo, você sabe que você está assistindo. Você sabe que deveria parar. Mas atualmente, doente, por definição. Fala o seguinte, meu salário de não sei quanto, ou a minha viagem pra não sei quanto, ou o meu carro do não sei o que, ou não sei o que lá. Depende disso. Isso é muito importante pra mim. E a gente não consegue dizer não a esse desejo. A gente super acha que o desejo é justo. Isso acontece contigo, acontece comigo, acontece com muita gente. Pode ser uma super carência também. Porque às vezes não é pra conseguir, assim... Às vezes você está muito cansado, mas tem uma pessoa que veio viajar pra te ver e aí você vai ficar cansado. Então, numa vida Ayurvédica, deixamos bem claro. Se eu falarei pra outra, eu odei essa baixa. Descansa, querida. No yoga também. A gente vai se encontrar com os nossos odios permitirem. Mas isso não é a nossa cultura. Se a pessoa veio da Áustria e não sei o que, vai ficar dois dias e você está hospitalizada. A pessoa quer que você saia do hospital de fuleiro e dê o seu jeito. Certo? Porque isso não é amizade de verdade. Eu estou aqui e você não vem me ver. Não sei o que. Pô, mas eu estou me sentindo toda, ficar gripada. Deixa de ser fresca. Vamos pra balada que vai te fazer bem e tal. Então assim, a nossa cultura não é uma cultura que valoriza odios. Nossa cultura é uma cultura que valoriza radias. O que é radias? O que é radias? E aí? Eu quero ver. Eu quero ver. Assim, nesse sentido, você não consegue radias. Ah, é um grão de agitação de não tem... Você não está sático. Você não está... Está muito over, né? Você não está preservando o que é melhor. É mais agressivo. Gradias. Gradias. É o princípio do movimento. Extensos. É... Exciting. Excitável. 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 Também é o princípio da vanity, da vaidade, em sentido assim... De você... Ok? É o meu ego melhor do que todo mundo. Excitável. Eu vou passar. É... Vanity. E Herme tem... Isso é um aspecto bem importante. Ele tem algum grau de perigo. De ter doce. Porém, Herme não é burro. Mas Herme também não é inteligente. Ele faz as coisas que ele acha que vai dar certo. Ele consegue, mas no final ele não se sente bem. Certo? Ele conquista o mundo. Ganha o War. Mas no final Herme se sente mal porque brigou com todo mundo no meio do jogo. Ok? Mas ele tem um quê de bom no Denis, né? Porque ele dá um dos meados. Herme tem um quê de bom. É o princípio do mundo. Desde que Herme esteja sob contenção de sábio. Então, Radias, o que que ele é? Radias, ele é instável. Eu não lembro mais como é que era o instável. Tchala, achala. Tchala é movimentado. Ele é mais do que movimentado. Ele é instável. Ele é... É... Ele ainda tem esse aspecto de... Quando você parece excessivo, ele não respeita Odis, né? Ele é Ushina, que é o contrário de Chita. Ele é fogoso, assim. Rrrr, 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 rrrr. Mas ele não é um rrrr tigre, assim. Rrrr, rrrr. Tipo, morreu e... É, né? É, é destrutivo. E ele também... Ele... 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 Ele seca também. Ele é ruxa. Ele deixa você no final desvitalizado, assim. Você foi pra balada, curtiu com a galera, não sei o quê, mas no dia seguinte... Você está de ressaca Ele é outras coisas também Mas basicamente Nesse sentido A gente pode ver que O princípio de Tchala Se antagoniza com o princípio de Snigna O de Ushina com Shida O de Ruxia com Snigna também Mas de alguma forma Essa combinação aqui Deixa o Agni mais bateado Então ele Destrói Odias Certo que eu chamo cultura da montanha russa Tem um vídeo meu Que é Eradias Saindo da adrenalina e indo para a endorfina Já viu? Que explica bastante isso Nossa cultura basicamente É extremamente rajásica Nunca A gente vai formar um bom Odias Tipo, está cansada Sexta-feira, mas tem três festas Que estão me chamando Eu não sei qual que eu devia ir Eu queria ir na quinta Que ninguém sabe Mas vai ser o máximo E tal Não sei o que E tal Então a nossa cultura carioca A cultura brasileira No geral É uma cultura bastante aberta Mas a carioca Por o fato de ser muito marítima E ter muito sol Sol e vento É uma coisa rajásica E se você tem energia para isso tudo Oi? Beleza Você tem um ódio para isso Vai ver assim Não, mas se você Não faz Mas assim No final De um processo rajásico Isso é importante Você está pior do que você começou Você pode ter curtido o que foi Não sei o que Mas se no dia seguinte Seu pé está inchado Não sei o que Seu filho está reclamando uma semana Se você não tem vontade de levantar Você pode dizer não Eu tenho certeza Que foi super bom para mim Eu estava super precisando Daqui a uns três maços de cigarro Eu sabia que ia me fazer bem E tal Mas aquilo dali No final das contas No dia seguinte Você acordou pior Certo? Então qual é o problema Na nossa sociedade? Você está fisicamente pior Você está fisicamente pior Mas mentalmente Você não pode estar melhor? Em algum grau Você pode estar Porque liberou algum grau De endorfina Mas teu corpo está pagando O preço É Você fez o banheiro da casa Mas o resto Toda a sala Se destruiu no caminho Não é para separar também Em algum grau Você está melhor Mas a ideia é a seguinte Você para estar saudável Na minha vida Você precisa estar fazendo Todas as coisas Que você precisa Para a sua fisiologia sobreviver No banheiro Levantar Comer Fazer xixi Caminhar de um lado para o outro Levantar as coisas Sem nenhuma dor E se sentindo bem Se você pulou A micareta inteira O carnaval inteiro No final Você está um pouco Assim Machucado E tal Com uma Certa tensão No músculo Não sei o que E tal Relativamente beleza Até hoje Você se deu conta Certo? Por que os baianos Conseguem fazer Aquilo que eles conseguem? Porque eles comem Uma quantidade muito grande De coisas inívidas Com um monte de coisa Pimenta E depois ficam na rede Em termos Então assim É uma combinação Que gera muito odias É uma combinação Testada Vai competir com o baiano Para você ser sincero Durante cinco dias De carnaval Na época Os caras são muito bons Mas por que? Porque eles De alguma forma Culturalmente Foram gerando soluções Que usam muito odias Mas compensam com bastante odias Usam muito odias E compensam com bastante odias Funciona Você vê A quantidade de D&D Que tem naquelas comidas Só que é D&D Com pimenta 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 Por que a gente Assim Muitas pessoas Que não estão acostumadas Vão passar mal Vão ficar dividindo Com o melhor As vezes Porque tem um conceito Que se chama Satomia Que é a tua capacidade De se transformar Se adaptar Aquele tipo de alimentação Certo? Aquilo pode eventualmente Ser bom para você Se você se acostumar Eventualmente Se você fosse acostumado Aos poucos O problema é que É difícil você se acostumar No carnaval de salvador Aos poucos Não dá para você Não, eu vou um dia Eu vou fazer uma preparação Com o preparador físico Não sei o que Aí eu vou para dois dias Isso não é Entende? Só que eles te provocam Fala que você é fraco Tem alguns processos Você vem em vacina Que é o lugar Para aumentar Aquelas coisas Ou então Tipo Tem uma Mas olha só Mas o tambor Ele te Ele leva a tonia em dia Você está cansado Você não está sentindo Só por favor É Mas aí no dia seguinte Você está em um processo rajásico Você está inebriado Está excitado Aí no dia seguinte Você não está sentindo nada A perna Você não sente O braço Você não sente Se eu mentir Você não sente nada Mas no outro extremo Então Deixar bem claro Que esse processo de irades Ele faz parte Do que a nossa cultura Chama de Like Certo? Tipo Sexta-feira à noite Você está ferrada Cansada Não sei o que O que você deveria fazer Numa perspectiva Está com a mente cansada Sai para caminhar Suavemente Aí de repente Faz um pouco de musculação Naqueles aparelhos lá Gasta um pouco de energia No corpo Normalmente o corpo Fica muito parado No escritório Não sei o que E tal Aí volta para casa Faz uma leação Toma um banho Toma um chá Medita um pouco E no dia seguinte Você vai surfar Cinco da manhã Entendeu? Mas é mais ou menos Nessa ideia Você antes de gastar energia Você checa Sua conta bancária Nada contra você Viajar para o Caribe Mas antes de você Gastar esse dinheiro Vê se na tua poupança Você botou dinheiro O suficiente antes Entendeu? Com a ideia Você não precisa Viver um quadro Do tipo assim Ah, então Se não é tipo Balada toda noite Então a vida não vai ter graça A ideia não é essa A ideia é ter energia Para fazer as coisas Que você normalmente faz Sem ter energia Porque você não aguenta mais O estado como a sua mente está Basicamente é isso As pessoas estão estressadas 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 E aí não sabem Como lidar com aquela forma De estresse Porque a única que conhece Quando você tinha 13 anos A pessoa virava para você E falava o seguinte Não, vamos ali Dar uma malhada assim Um pouquinho Porque amanhã de manhã cedo A gente vai pegar o carro E ir para o surf E não sei o que Ou então escalar A montanha Não sei o que lá E tal Não, a galera fala Vamos sair para beber Que vai ter uma festinha Como é que é o nome? Matinê Não sei onde Vai ser o máximo Não sei o que Então o que a gente é Pelo menos na minha cultura Na minha vida Isso é o que eu fui ensinado Socialmente falando Que era o normal Entendeu? Matinê Talvez tenha a ver Com hormônio Mas não sei A idade Necessariamente Você vai cada vez Ter menos energia O seu hoje Vai diminuindo Ao longo das décadas Ou Segundo a Ayurveda De repente É para você continuar Com a mesma energia Segundo a Ayurveda O processo Sem nenhuma Ayurvedice Faz com que você A partir dos Trinta anos Estabilize A quantidade de energia Que o teu sistema Está entrando E está saindo A partir dos Quarenta e cinco A queda já é acentuada A partir dos sessenta A queda é drástica Ok? Então para o Ayurveda Existe um processo Chamado envelhecimento Tanto nas mulheres Quanto nos homens Nenhuma discriminação Enquanto a isso Porém O Ayurveda Foi criado Justamente Para que as pessoas Quando chegassem aos sessenta Tivessem uma idade Fisiológica De uns vinte e quinta Para chegar aos cento e vinte Com o que a gente chama Hoje em dia De uma idade fisiológica De uns cinquenta e sessenta O que que é O foco do Ayurveda De uma maneira mais profunda? Cultivar Odis Para que com Odis A pessoa possa fazer O sábana nele As práticas espirituais Quaisquer que sejam E entrar num processo De comunhão com o divino Antes que o teto Desabe em cima dele Mas peraí Isso dos E aí chegar Aos sessenta Com a energia Mais ou menos Dos dois trinta Os sessenta Seria Esse limite Por ter Por uma coisa hormonal? Isso E na perspectiva Do Ayurveda Porque é a época Que o vato Está mais preponderante E vato É extremamente Catabólico Destrutivo Certo? Então a ideia É No Ayurveda Aos cento e vinte A pessoa está Com a audição funcionando Com o olho funcionando Com a visão funcionando Com o olfato funcionando Mas ela não é um maratonista Ok? Mas ela acorda Evacua Ela cozinha as coisas Se precisar carregar Uma coisa Para um lado Para o outro A lambar Funciona Não Então essa é a ideia Do Ayurveda Por isso Que é a ideia Do Ayurveda Do Panchakarma Que as pessoas falam muito Dessa Não é o Panchakarma em si É permitir Que o teu corpo Seja nutrido De Era saia Que gere Esse processo De formação De odis No Ayurveda A gente faz O Panchakarma Normalmente Porque a gente Entende Que o nosso corpo Precisa ser Renutrido Até o nível celular Todos os anos Para que você chegue E os 120 E os 120 Com a saúde Que você precisa Isso vai ter Muito a ver Com o que a gente Vai estar falando Mais para frente Que é assim No Ayurveda A gente precisa Guardar bem O nosso odis Como é que a gente Guarda bem O nosso odis Repondo ele Através da nossa Alimentação Do sono Da meditação Do amor Do que for Para que o nosso odis Interno A gente não desgaste Na medicina Dos meridianos Existem três tipos De ti Que é um conceito Parecido com o prana Muito igual O prana ancestral Que é o que você Traz do nascimento O prana que você De alguma forma Pega para dar Respiração Essas coisas Tem prana ancestral Tem Que é o Digamos No Ayurveda É o A paraodis O odis Que vem assim Digamos De uma forma Assim Mais sutil E que é o que faz Aquela A gente fala assim Pô Essa pessoa Tem uma saúde Invejada Faz um monte De besteira Não sei o que E tal Mas tem uma saúde Formidável Certo E tem o ti Que você absorve Pelos alimentos Certo Então Na medida Que você usa O ti Que você absorve Pelos alimentos E pela respiração Você usa menos O teu odis O teu ti ancestral Ou seja Na medida Que você Gasta menos Desgasta menos As coisas No seu dia a dia Mas elas vão durar Ao longo do tempo Vê o exemplo Dos capas Os capas Têm um estojo Do maternal Da bisavó Que ainda continua Lustoso Não sei o que E tal Aqui eu estava sofrendo No processo de gás Todo dia Entra numa mochila Não sei o que O amigo rouba Para jogar na cabeça Do outro E tal Mas o capo Não tem Aquilo lá Certo Sim Praticamente Tocado Tem algumas exceções Que deixam o celular Caio no chão E tal Mas normalmente Não é muito comum Porque normalmente A ideia é a seguinte Na medida em que você Cuida bem do seu material Ele quebra menos Faz sentido Isso para todo mundo aqui Não faz? Então Na medida que você Cuida bem do seu húdice Você vai precisar No final da vida Ou a partir dos 45, 60 Ter menos reposição hormonal Não sei o que E tal E aí daqui a pouquinho Acho que já está na hora De a gente entrar No papo mais dos hormônios Do estresse E qualquer coisa assim Certo? Dado que a gente fez Essa revisão ayurvédica Aí Eu me sinto que a gente Já tem um bom pano Para a manga Para conversar Sobre a outra perspectiva Você pode só repetir O que é o snigda? O snigda é a ideia Do urtuoso Nutritivo Oleoso Gostoso Gui Por isso que na ayurveda O gui é tão importante Porque o gui Ela tem as mesmas características De outros E uma das principais É quem é o tuoso E chica Qual é o nome dos tecidos Genitais Que é o homem e mulher É chucra Ah tá É porque O ruxa Eu falei Cara Ele não gosta de fazer a mesma coisa É parecido Certo Sobrevemos até aqui Sim Desejo uma atenção mais personalizada Entre em contato E saiba como Namastê E aí E aí Obrigado.